Música de Natal, decoração de Natal e claro, o próprio Papai Noel. Apesar da gente estar em novembro, ninguém tem dúvida, que já é Natal. Uma multidão lotou um shopping de Goiânia para acompanhar a chegada da grande estrela da festa. Eu vou fazer o Papai Noel. E você? Também. Você, vem ver quem aqui hoje? Papai Noel. Em 2018, o Papai Noel deixou as renas descansando no Polo Norte e veio acompanhado de dois cães da raça Golden Retriever. No meio da galera, encontramos a Graziella, que queria conhecer o Papai Noel e mais uma pessoa. Eu quero conhecer o Silvie. Por quê? Porque ela é muito bonita e eu gosto dela. Claro que no meio dessa meninada, cada um tinha um pedido especial. Eu quero uma cama de carro. Uma cama de carro? Mais bonita que a sua, tatuá-la? A minha é uma beliche. A Roberta trouxe a cartinha de casa. Vou pedir uma boneca. A mãe explica que vale a pena enfrentar a fila para deixar a criança frente a frente com o Papai Noel. A gente espera o ano todo, né? Uma data tão especial. E agora eu estou fazendo a vontade dela. E para quem quer ganhar presente esse ano, ninguém melhor que ele, para explicar quais são os requisitos. Tem que ser muito boazinha, tem que obedecer. Se não obedecer, o Papai Noel sabe, porque a fadinha do dente conta todinha o que elas fazem, né? Tchau, tchau, tchau.